A noite dessa quarta-feira, 6 de setembro, foi de homenagens e emoção, porque muitos dos que receberam a honraria Cidadão Centenário já não estão mais entre nós. A noite foi de reconhecimento aos coromandelenses que de alguma forma contribuíram com o desenvolvimento do município nas mais diversas áreas de atuação. Os 100 maiores de Coromandel, que viveram nos 100 anos de emancipação política e que fizeram ou fazem expressiva diferença na comunidade, foram escolhidos dentre tipos populares na área política, cultura, educação, saúde e tantas outras. Os parâmetros para a escolha dos nomes foram reconhecimento popular, estar acima de 30 anos, ser coromandelense ou que esteja vivendo aqui há mais de 25 anos e ter prestado relevantes serviços à comunidade coromandelense. O jornalista Álvaro Pereira, diretor-presidente da Gerais FM, foi um dos homenageados. Priscila, é com muito prazer, muita honra que eu receba essa homenagem hoje. Estar entre os 100 coromandelenses, homenageados, no Centenário de Coromandel. Isso acontece no momento em que eu estou voltando a Coromandel, né? Depois de viver tantos anos fora, em Brasília, exercendo a minha profissão de jornalista, viajando por esse Brasil afora, até por outros países também, tendo o prazer também de retornar à origem, retornar à base. Então, eu entendo que é um reconhecimento muito legal, né? Que a minha terra demonstra em relação ao trabalho que a gente realizou ao longo desses anos, seja como jornalista, seja como deputado federal, como representante de Minas no Congresso Nacional e, sem dúvida nenhuma, também agora, à frente da Gerais FM, uma rádio regional, né? Que também contribui para projetar o nome de Coromandel junto às outras cidades, junto ao próprio estado de Minas Gerais. A noite também homenageia personalidades importantes que já não estão aqui entre nós, dentre eles, o doutor Hermiro. Pois é, me senti duplamente feliz, né? Porque o meu pai também, o doutor Hermiro Rodrigues Pereira, se encontra entre os 100 homenageados. E, super merecidamente, meu pai foi prefeito por duas vezes de Coromandel, realizou muito por Coromandel nessas duas gestões, especialmente na área da saúde pública, né? Porque ele era médico, mas também na área de saneamento básico. Foi quem implantou o primeiro sistema de água tratada em Coromandel, né? No primeiro mandato dele não tinha nem água tratada. A Gerais FM conversou com outras pessoas que falaram da alegria de estar entre os 100 escolhidos, como o professor de Educação Física Célio Rosa Pérez, tão querido e respeitado por todos que foram seus alunos. É, a felicidade é muito grande, né? A gente ter o trabalho, ver o trabalho da gente reconhecido, né? E quantos cidadãos e cidadãs ilustres, né? Vocês estão homenageando isso pra gente, é um motivo de muita alegria. Ter educado tantas crianças quanto jovens, e você foi participante dessa etapa, né? Nerso Chihara é produtor rural em Coromandel. A cidade que o recebeu há aproximadamente 40 anos, também o escolheu como vice-prefeito. Sim, realmente é uma alegria a gente estar aqui recebendo essa homenagem. Essa terra que me recolheu tão bem, a gente fica muito satisfeito. E além de ser acolhido, ser homenageado. Pra mim é uma honra muito grande que eu ganho nessa noite. E a primeira médica ginecologista de Coromandel, também falou da alegria de ser reconhecida pelos 30 anos de serviços prestados à saúde no município. E reviver essa história é muito importante. E agradecer a comissão que colocou meu nome, porque trabalhar por Coromandel foi um orgulho, eu sou muito grata por ter trabalhado por Coromandel. E o jovem prefeito, Fernando Breno, também foi um dos homenageados dessa noite. Obrigado, obrigado a todos que nos acompanham da querida Gerais FM. Hoje é mais um dia histórico pra nós. Primeiro, porque nós trouxemos a capital de Minas Gerais pra grande Coromandel com a final do concurso do queijo. E agora com essa honraria de 100 cidadãos, centenários. Uma história, um povo acolhedor, solidário, inteligente. E daqueles que contribuíram e contribuem com a grande Coromandel. Dos 100 anos da cidade, o senhor João de Moura já participou de 92 e continua ativo até mesmo nas redes sociais. Eu fico feliz de receber essa homenagem. Fico feliz devido à presença de muitos jovens que estão procurando e reverenciando por esse motivo. É um prazer estar falando pra Coromandel através de vocês. E desejo que vocês continuem fazendo o que fazem para elevar a nossa cidade da maneira que vocês estão fazendo. Os cidadãos centenários foram escolhidos dentre 300 pessoas. A honraria marca oficialmente os seus nomes nos anais da história da querida Coromandel. E que venham mais 50, 100 anos de realizações e desenvolvimento para esse povo que constrói a nossa história. Se uma cidade comemora um centenário, é necessário conhecer a sua história. Começa lá distante, procurando um diamante, que era o próprio coração. Pra nossa gente sempre amiga e generosa.